Salmo 121 Devemos contemplar o Deus que faz com que todas as coisas terrenas sejam o que realmente são para nós. Devemos ter todo o nosso socorro em Deus, esperá-lo dEle a seu próprio tempo, a seu próprio modo. Este Salmo ensina-nos a consolarmos-nos no Senhor quando as dificuldades e os perigos forem maiores. A sabedoria onipotente é a que planeja e força onipotente é a que garante a segurança dos que colocam sob a proteção de Deus. O Senhor é o que guarda, de tal maneira que permanece ativo e vigilante. Ele jamais se esgota, jamais adormece, nem sequer cochila. Sob esta sombra podemos nos sentar e dormir seguros. Ele está sempre próximo ao seu povo, para a proteção e renovação deste. A destra é a mão que trabalha. Tornem-se aos seus deveres e encontrarão um Deus preparado para prosperá-los. Ele cuida para que o seu povo não caia. Não seremos feridos por ataques diretos, nem pelos intentos secretos dos nossos inimigos. O Senhor impedirá o mal que tememos e santificará, eliminará ou esclarecerá o mal que porventura sentirmos. Ele preservará a alma para que seja contaminada pelo pecado, nem perturbada pela aflição. Preservará para que pereça eternamente. Ele nos sustentará na vida e na morte, quando saímos aos afazeres da manhã de nossa vida. E ao regressarmos à nossa casa, ao nosso repouso, quando o crepúsculo da velhice nos chamar a entrar. Esta é uma proteção vitalícia. O Espírito Santo, que é o nosso preservador e consolador, habitará para sempre conosco. Que sejamos encontrados na realização da nossa obra, seguros de que as bênçãos prometidas nesse salmo são nossas. O Espírito Santo, que é o nosso preservador e consolador, habitará para sempre conosco.